Moço, olha aqui a Guanavir que chegou Tá fazendo uns mob, olha aqui Nossa galera, que massa Fala galera, aqui é o Moço Mike Junto com o Moço Peck Fala galera, quem fala é o Moço Peck E hoje galera, a gente vai trazer aqui um mod showcase pra vocês Do Apocalypse Buckets Que que isso significa isso, Moço? Bom, ele cria baldes que você Usa pra utilizar, pra tipo, destruir O seu mapa inteiro, Mike Recentemente o Popular MMOs, que é um canal no Youtube Gravou um vídeo fazendo o showcase desse mod A gente achou muito legal e também tentou Não, teve a ideia de trazer aqui Pro canal pra mostrar pra vocês que adiciona várias e várias Coisas legais que você pode utilizar pra destruir seu mapa De uma maneira muito épica, né Moço? Sim, galera Você pode ver que tem vários baldes, são o balde do Void O balde da Tsunami O balde do Black Hole Vários modos da afinidade Acho que se não me engano, nove Que cada um adiciona uma característica especial, Moço No seu mapa Esse mod aqui é feito pra destruir Pra destruição, Moço E o primeiro balde que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera É o Tsunami Bucket O que que esse mod faz? Ele cria um tsunami gigante Que varre o mapa inteiro E ele não para de... É meio que como se fosse uma avalanche de água Não sei explicar Enfim, vamos testar aqui E a gente pegou esse mapa Que bonito, hein Pra destruir Onde você quer começar a destruir essa avalanche aqui? Onde você quer começar a inundar a cidade? Que tal aqui? Vamos lá, então Ó, galera, se liga, ó Eu vou colocar bem aqui, ó Se liga, galera, ó Uma água normal De toda ela vai se espalhando Aí, Moço Olha Não sei porque o negócio tá ficando até... Olha só Nossa, espalhou com tudo Caraca, espalhou com tudo mesmo, hein E, galera, esse aqui vai até o fim do mapa Esse aqui não para mais nunca Essa água aqui, ó E é bem legal E ele vai entrando com água, galera E não para mesmo E vai até destruir seu mapa Ou seja, Mike Inundou aqui tudo A região, né, Moço? Inundou tudo Que é arrebentando tudo mesmo E é bem legal esse mod, galera Porque também não tem da água Tem do fogo Tem do gelo Tem tudo, Moço Então, esse da água é bem legal É... Eu acho, hein Deve testar outro, hein Outro balde O C deve testar, hein Então, galera Voltei aqui com outro balde Eu criei outro mundo Porque o balde do tsunami Bugou muito o mapa Então, eu tive que criar outro aqui E, Moço Vou testar agora o Void Bucket Que é um balde Que criou meio que Um void no mundo normal, Moço Vou criar aqui Pode criar? Pode criar Vai criar um topo desse prédio É um ou lá embaixo? Aqui embaixo Pro trem subir Eu posso entrar dentro dela? Entra dentro dela E coloca o Game Mode Zero Só pra você sentir Nossa, você pega fogo Ela pega fogo, Moço E esse negócio aqui Vai até a Bedrock Minha, só Colocar um mob Vamos colocar uns mob aqui Colocar uns Creeper Vê o que acontece com a outra Creeper Eu vou despejar a água Mas aqui de cima Pra ver o que acontece Creeper, pega fogo Olha a água Ela não se mistura mesmo, Moço Nossa, não se mistura Igual a água, hein Rapaz, a água é o ponto fraco O Frozen, sabe Aqui do Let it go Let it go Ah, o Bo Vou te congelar, então Vamos ver, então Ó, bota na água Pra fazer mais sentido ou não? Será que não precisa muito bem De uma água Precisa de água não Quer colocar esse prédio Esse prédio de apartamento Que meu tio mora? Seu tio tá aqui, ó Ele virou água Ah, ele vai virando água E depois ele congela água Caraca Nossa, isso vai congelar muito Caramba, Mike Meu Deus E se eu botar água aqui Ele vai virar água Ele vai virar água Não sei Mas aí que tá, Moço Meu Deus, hein Esse aqui vai espalhar Até o fim agora Olha aqui embaixo, cara E você colocou lá de cima, Mike Olha aqui embaixo Como que fica Caraca, água avançando Nossa, que louco Que trem bonito, hein Olha aí, Moço Caramba, ele vai avançar Por todo o prédio E, Moço O servidor crashou de novo, cara Você pode ver O mod do balde É muito poderoso, Moço Mas tem um balde Aqui que não tem líquido nenhum Chamado Apocalypse Bucket Não Aí eu quero ver um aqui Antes Cadê você? Antes disso aí Em cima da Golden Gate? Toxic Bucket Soltei aqui, ó Toxic Bucket Meu Deus É água tóxica Vamos dizer assim Caraca, isso aqui é água tóxica Tóxica mesmo É verdona E, Mike Ela tem uma coisa legal, hein Ou, enfim Ruim Depende do que você pensar Porque a mob que ela tocar Ela transforma em, se não me engano Zombie Ou, se não me engano Tem que ver aqui Vamos testar Vamos testar Água tá chegando, hein Olha ali, galera Olha pra cima, você viu Molice chegando Em cima da Golden Gate Ele tá avançando Nossa, virou, virou um zumbi Tira o Game of Zero Ah, virou, você viu? Deixa eu ver se vira também Coloca o Game of Zero Você não vai ver? Eu, eu vou botar o Game of Zero Nossa, muda até a cor do Não acontece nada, não Pelo que parece, não Eu vou colocar aqui o Game of Zero Não acontece nada, não Sabe o que é de boa É susto Tá, dá poison em você Não sei se mesmo Então, eu vou utilizar agora o Paint Bucket Que é um balde onde a gente pinta todos os blocos em sua volta Vou colocar ele bem em cima aqui Depois da Taper E o que acontece Vai, só pintou? Uai Peraí Pintou de novo Ou sim Tá pintando estranho em tudo Tá pintando Eita Uai Foi esse bloco estranho aqui, galera Parece neve Sem graça isso aqui, hein Será que esse parte do bloco roxo era legal? Ele é bem simplesinho, né Peraí, isso aqui fez um buraco, moço Qual dos pentes? O branco ou roxo? O roxo ele meio que quebra no bloco, moço É tipo uma infecção Então o roxo quebra E daí, no caso, o branco Ele simplesmente pinta de outra cor Acho que sim Vou colocar o roxo aqui embaixo, galera Pra vocês terem uma noção O que que ele faz Olha, ele vai quebrando Vou criar um fogão verde aqui 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 Então criei Deu o bronze a gente já mostrou E também tem o paint e o paint Tem dois tipos de paint Tem um paint, um branco e um roxo Será que eles são os usados pra crafting? Será que eles são os irmãos? Tem que ver o que que eles aqui fazem Será que esse fogo vou espalhar aqui? Será que esse fogo vou espalhar aqui? Deixa eu quebrar aqui um fogão pra ele sumir Olha, o fogo tá indo, hein Será que vai descer? Tá indo ou tá vindo? Tá vindo Ui, foi um fogão poderoso Desceu, desceu, desceu Caraca, esse fogo é poderoso mesmo Será que a água tá vindo, galera? Vamos ver aqui Eu acho que a água tá vindo, hein? Não, não tá não Acho que sumiu Você me permite dar um TPM em você pra sentir? Pra resplandecer? Pode dar um TPM em mim Pode dar um TPM em mim Nossa, é um prédio da Pepsi ali Hum, rapaz Pegue o prédio da Pepsi? Tô parecendo um azul e vermelho ali Deixa eu ver Ah, não é narrado Rapaz A TI, o que que é a TI? Aquela empresa de processador? Aquela empresa que faz placa de vídeo talvez Eu não sei Sim, acho que é um negócio desse mesmo Então, eu vou utilizar agora o Paint Bucket Que é um bounty onde a gente pinta todos os blocos em sua volta Vou colocar ele bem em cima aqui Desperde a TI pra ver o que acontece Ai, só pintou? Uai Peraí Pintou de novo Ou sim Tá pintando estranho tudo? Tá pintando... Eita Uai Só esse bloco estranho aqui, galera Parece neve Sem graça isso aqui, hein? Será que esse Paint Bucket roxo é legal? Ele é bem simplesinho, né? Esse aqui faz o que? Esse roxo Será que eu tô colocando no lugar errado? Acho que tem que colocar no lugar mais no chão Peraí, esse aqui fez um buraco, moço Qual dos pentes? O branco ou o roxo? Nossa, o roxo ele meio que quebra o bloco, moço? É tipo uma infecção Então o roxo que... Então o roxo quebra E daí, no caso O branco Ele simplesmente pinta de outra cor Acho que sim Vou colocar o roxo aqui embaixo, galera Pra vocês terem uma noção O que que ele faz? Olha, ele vai quebrando Rapaz, esse aqui não tá quebrando não Ele vai meio que se aderir nos blocos, moço Vai pintando roxo E vai quebrando, olha só Deixa eu colocar o branco pra colidir com ele O que que acontece? Vamos fazer um teste? Eles viram dois irmãos Ele faz um... Olha, ele tá brigando, ó O branco tá em cima do... Parece que o branco cria e o roxo desmancha Olha só São dois opostos, né, Mike? Os opostos se atraem aqui no programa? E se você colocar um mob? O que acontece? Coloca um mob pra ver Acho que o mob não acontece nada não, hein, sinceramente Nossa, eu tô com hunger até agora Sério? Pelo jeito, não acontece nada Olha aqui, ó Liguei os dois blocos, os dois prédios, galera Agora acho que a infecção desse bloco roxo Vai passar por esse outro prédio, vamos ver Rapaz Passou, passou Caramba Olha Caraca, vai dominando tudo Vamos ver aquele outro prédio lá que aconteceu Olha só, galera O prédio do fogão tá avançando, hein O fogão, o foguinho? Sim O Lázaro Ramos? Tô chutando, tô indo lá Caraca, olha esse... Olha aqui, galera, que tem bonito Cadê o fogão? Mike, o fogão, Mike, o fogão Cadê o fogão com o prédio? Tô vendo o fogão Olha só, galera, o fogão O fogão Fazer a janta Olha lá Bota até de dia pra ver melhor Não vamos soltando assim, não Deixa eu ver, deixa eu descer aqui Que quando eu chego mais perto, galera, carrega mais Não, vamos soltar Caramba, galera Acho que no geral é isso, né, moço Que ele queria, né Acho que é só isso, minha pera Vou colocar só um porco aqui nesse fogão Nossa, tá travando aqui, né Nossa, esse fogo é muito... Nossa, muito tenso Trava demais Tenso mesmo Será que a água chegou aqui, moço? Tem que ver, isso quer dar uma olhada É muito longe pra mim Vou dar uma olhada, hein Vou lá dar uma olhada A água pra gente tá desse lado aqui, galera Vai pro último mês que eu não lembro Vamos ver se... Olha só o preto sendo consumido Bem bonito, hein Se não me engano, se deixar vai o mapa inteiro Ele tá derretendo, né Você viu que legal? Ele tá derretendo Sim, tá derretendo E moço, vai o mapa inteiro assim, sabia? Se deixar Sim, sim, infinitamente, se não me engano Nossa, moço essa parte que o chão já tá sendo devorado Bem legal esse aqui Pra mim o mais legal é esse Olha só Olha aqui Esse aqui vai até a bedrock, hein Se eu não me engano, hein Esse roxo Olha aqui, galera A cratera que se formou Aqui é a bedrock já, ó Ele come a bedrock, moço No prédio? Do prédio é... Caramba Esse roxo come a bedrock Esse aqui é bom, hein Esse aqui é forte Olha só Caraca, esse aqui é da hora, moço O roxo acho que é o mais poderoso de todos, hein, galera Vou dizer a verdade pra vocês, hein Imagina um Minecraft Guerra que é esse mod Do balde, do roxo aqui Ou um miniguerra, né Seria bom, hein Isso é um miniguerra, na verdade Eu sempre confundo Enfim Moço, olha aqui a água no verde chegou Fazendo os mobs, olha aqui Nossa, galera Que massa Caraca Vai levar pra toda a cidade Caraca Olha aqui Tomou os cursos são tudo Nossa, esse mod é legal, hein Eu acho que esse mod da hora Esse mod aqui é bom, hein Eu recomendo que vocês baixem esses mods e testem Mas aí o vídeo é só isso mesmo, né, moço? Só isso mesmo É, o mod, no caso, ele só é utilizado no mesmo pra você brincar, destruir tudo Enfim, ele não tem mais do que isso, não Na verdade, ele tem bastante, né Tem bastante, mas só isso aqui mesmo de interessante Mas enfim, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Caso queiram mais mods showcase Escrevam nos comentários quais mods vocês querem E se inscrevam no canal caso tenham inscrito Quem gostei, caso tenham gostado desse vídeo E até mais, galera Tchau